E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero começar a jogar aqui com vocês o game Bioshock. Eu vou jogar aqui a versão que foi remasterizada deste game e eu vou jogar aqui na versão de PC, então bora dar um novo jogo aqui. Tá bom, isso aqui, aceita mudanças, eu vou jogar aqui no médio mesmo. 1960, Oceano Atlântico. 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 Tá, então começou aqui, então parece que isso aqui foi um acidente de avião, é, foi um acidente de avião, e aliás eu vou jogar o game aqui pela primeira vez, eu tenho o Xbox 360, só que... Eu nunca parei pra jogar esse game aqui, ali tem um farol, e já que eu comprei aqui a versão do Bioshock, uma versão comum, sem ser remasterizada, Eu acabei recebendo a versão remasterizada do game, então eu vou jogar aqui a versão remasterizada, com legendas em português, e vou gravar aqui pra vocês, Eu espero que esteja gravando, porque eu tô gravando de um jeito nada convencional, e... então... Tá, peraí, já apareceu uma mensagem na tela, nem deus ou reis, apenas homens Tá, ali eu posso entrar dentro da água de novo Tá, peraí, já apareceu outra mensagem, eu vejo na edição Tá, é a mesma mensagem Tá, ali não dá pra ver nada Aqui dá pra descer Aqui dá pra descer Nada aqui Vamos descer Tá... Arte Tá, peraí Tá, peraí Tinha visto Isso aqui Ciência Ah... Indústria Ali tem a... Ali tem nada Tá, o que que é isso aqui? Aciona... Aciona... Tá... Pra onde que eu tô indo... Isso aqui é um submarino, né? Tá... Não... Isso aqui é um submarino, né? Eu sou Andrew Ryan e estou aqui para lhe perguntar uma pergunta. Ele não é um homem de sangue do seu brow? Não, diz o homem em Washington, é perlou-lhe para os pobres. Não, diz o homem em Vatican, é perlou-lhe para Deus. Não, diz o homem em Moscou, é perlou-lhe para todos. Eu não aceitava essas respostas. Instead, eu escolhia algo diferente. Eu escolhia o impossível. Eu escolhia... Rapture. A cidade onde o artista não faria o censor, onde o cientista não faria por moradores, onde o grande não faria por os pequenos. E com o sangue do seu brow, Rapture pode ser sua cidade também. O grande 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 enorme. Como poderia? Eu não sei. Você melhor chegar lá. Eu vou te falar rápido. Os Splicas estão lá. Você tem que ser brincadeira. Como você sabe que você está indo? Vamos lá. Isso significa que nós temos companhia. Um minuto. Espere! Espere está agora! Jhonny, a segurança está pegando uma espalda. Fique um movimento! E ele morreu. É alguém novo? Não, não é não. Pode ficar aí. Tá. Subiu aqui em cima. Pelo menos eu estou dentro de algo feito de metal. Se ela não quebrar esse vidro ali, eu estou tranquilo. Cai fora daqui. Não quero conversa. É isso aí. Vai embora. Vai embora. Tá. Ela quase entrou aqui dentro. Quase entrou. Mas tudo bem. pegando. Pegando. Eu não sei como você sobreviveu aquele avião. Mas eu nunca vou querer questionar Providence. Eu sou Atlas. E eu tento você manter vivo. Agora continue de ir. Nós vamos ter que levar você a mais alto. na terra. Pegue um profundo. E saiba fora da baticepira. Eu não vou deixar você estourando no vento. Tá, beleza. Vamos sair daqui. Câmara vital. Eu acho que eu posso confiar nesse Atlas aí. Eu acho que ele é uma pessoa confiável. Tá, eu fui daqui. Esquece. O que que tá escrito aqui? Pera. Tá. Não gostei disso, mas... Tá. Vamos vazar daqui logo. Vamos continuar. Tá super escuro. Eu não estou enxergando nada. Tá. Só tô vendo uma luz ali no fim do turno. União. Pera. Quem gostou disso, senhor? Agora, você gostaria de encontrar um crowbar ou algo? Esquecido. Esquecido com Johnny antes dele. Esquecido. 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 A gente está vendo isso aqui. Esquecido! Tá, peraí. Tem alguém... Né. Tem ninguém aqui não. Cai fora, cai fora. Não! Calma! Levanta! Agora levantou! Morre! Vai bater na tua mãe! Morre! Meu pai é mais inteligente do que Einstein! Descobre em Hercules! E, como o fogo, com um pedaço na sua mão! Você é muito bom como meu pai, senhor? Não se você não vive com um guardaço de guardaço, não é? O meu pai é apenas um guardaço de guardaço de guardaço! Vou pegar, pegar! Procurar, eu aperto F! Tá, beleza! Aqui não tem nada! Ali não tem nada! Aqui tem! Ali! Vamos ali em cima! Tá! Tem nada! Aqui! Tá! Tem nada! E morreu! E morreu! O seu codo genético está sendo revestido! Passem-se e tudo vai ficar bem! E morreu! A 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 Eu virei o super choque Eu acho que agora eu posso soltar a raia Isso aí Deixa eu voltar ali em cima Eu quero Eu quero Cadê a minha Aquela chave que eu tava com ela na mão A 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 Já equipei com plasmídeo. Apareceu um negócio ali que eu não gostei. Tem um cara aqui. Morre. Vou inspecionar. Ok. Morre. 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 Eu vou fazer isso de novo. Não. Por favor, não faça isso. A whole thing irá. Não! Ok. Eu não quero saber o que tem ali. Eu posso pegar isso aqui, ó. Vamos ver. Tá. Parece que não tem nada. Eu acho que não tem nada. Ah Fê, pera. Morre. 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 Achei que eu tinha visto alguma coisa ali, mas não é nada, não, pera Calma, tá, pra onde que eu tô indo Ah, né, vou sair daqui, tô de boa, não quero descobrir o que que tá quebrando ali Não tá afim de briga com aquele Big Daddy Eu preciso de eles sair daqui, mas os splicers me cortaram de eles Se você puder lê-los em Neptune, então talvez, apenas talvez Eu sei que você tem que se sentir como o homem mais feliz do mundo agora Mas você é a única esperança que eu veria minha filha e criança de novo Vá para Neptune, encontre minha família, por favor 32 Por que você tinha visto antes? E não... Por que você está aqui? Por que é hoje, e não então, quando você está quente? Tá, deixa eu trocar aqui Por que a mamãe não quer que você... Baby and me! Baby and me! Fica com ela, não quero beber seu não, cai fora Doida Doida Tá, calma Tá, eu não quero ficar igual esses caras Pra que eu peguei esse plasmidium então? Não Tá, isso é uma arma Pelo menos isso é aquela louca lá, tava... Aquela louca servia Tá, vou trocar aqui pra... Pra essa chave Ainda Não vou usar arma Eu sei lá se munição é escassa aqui no game Tá, tem uma mulher conversando Ali pra baixo Que eu não tô afim de encontrar com ela Tá O que ele tem? Brenda Tá, vai com calma Pera aí Pia Pegar... Ahn... T Ei Brenda Você quer me dizer por que você tem um caixa Pera aí Tanto que eu não sou da Plymouth Rock Que vim em por que aí Quero menos três semanas agora Não, não estou dizendo que eu sou Shakespeare Que tenta te dar um sucesso Talvez Eu estou trabalhando Com o povo Vindo para Porto Neptune tentando encontrar um Um Aaaaaaah Tudo que eu posso pensar é Então vem um ladrão Cadê Ainda tem alguém conversando aqui. Vamos pra cá. Cuidado agora. Você gostaria de reduzir essa arma por um minuto? Você acha que essa é uma chave? Não se foda. Ela é uma pequena irmã agora. Alguém se tornou uma garota bonita em um monstro. O que você pensou sobre o certo e o errado na surfeita, isso não conta muito dentro do Rapture. Aqueles pequenas irmãs? Eles caram o Adam. O material genético que mantém as ruas do Rapture voltando. Todo mundo nos quer, todo mundo nos quer. Tá, ela pode ficar com esse tal desse Adam. Eu não estou querendo. Tá, eu achei que o cara tinha matado a menina. Eu não vou ter que brigar com ele não, né? Tá, eu não vou ter que brigar com ele não, né? Eu não vou ter que brigar com esse Big Daddy, tá tranquilo. Se eu atira. Deu certo. Ai ai. Eu vou entrar aqui. Vou ver esse corpo que é aquela... ... ... A menininha estava mexendo. Pera aí, pera. Eu achei que eu tinha visto uma mensagem, mas foi nada não. Tá, vou sair daqui. Com calma, prestando atenção nos sons, porque eu não estou a fim de morrer. Não, não, não. Não, não. Morre, tia. Pera, cadê a tia que está com a arma? Poxa, desgraçado, não morre, não? Você se chama a tia Tenderloid? Se você serve isso em qualquer hotel respeitável no New York, eles te rirão de fora de casa. Ah, cadê a tia? Que eu não estou vendo ela. Tá. Morreu. Ótimo jeito de matar esses bichos. A gente... Vou trocar aqui para a chave. Ah, aqui, aqui. Ah, esse aqui é um Big Daddy. Que está morto. Ah... Ah, vou descer aqui. Se bem que, deixa eu ver se eu... Eu não lembro se eu saqueei... Um corpo que estava aqui, ó. Não. Já tinha saqueado, sim. Tá, agora dá para eu descer aqui. Ah... Tá, é para esse lado ali. Só que... Dá para eu... Me vir aqui... Vou aproveitar e olhar se tem alguma coisa aqui. Que parece não ter. É... É... Já tem, sim. Tá, vamos... Aff... 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 Morre, tia desgraçada. Vai bater na tua mãe. Ué, eu morri? Ah? O que está esperando? Meu Deus! Meu Deus! Vem, Ryan! Vem, Andrew, Ryan! Ele encontrou-os! Ah! Eles acabaram de acessar o Neftun. Há outra maneira de chegar lá. Vem para o médico. O que você está esperando, gol? Vou pegar aqui. É para esse lado. Eu já vi que ele não aguenta receber tanto dano assim. E eu preciso de recuperar meu HP. Ah, Fê? Ah, Cristo! Estão caçados! Vou tentar sobreviver a entrada daqui! Então, me diga, amigo. Qual uma das malditas te enviou? O KGB Wolf? Ou a C.I.A. Jekyll? Aqui está a notícia. O Ratcher não é algum... ...fim... Tem algo vindo ali. E o Andrew Ryan não é um socialista que poderia ser fechado por um músculo do governo. E com isso... Farewell! Ou... ...Buzzle-Vabah, Jekyll? Tinha algo se mexendo ali. É... Eu quero sair daqui... Deixa eu sair... Deixa eu sair... Deixa eu sair... Eu tô saindo... E aí? O que que eu faço? E aí? O que que eu faço? Pronto. Pronto. Tá, ok. Ahn... Eu... Saí daquele... Bande louco lá que tava querendo me matar... E... Agora que você conhece o Andrew Ryan... O rei do rei do Rapture. Agora... Veja o caminho para o acesso de emergência. No próximo vídeo. Porque... Eu vou ficando por aqui. Eu acho que... Já tá bom. Porque... Eu já consegui fugir daquele... Loucos lá que tava querendo me matar. Então... Bom... Eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo deixe aí seu like. Compartilhe aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal ainda se inscreva. E também não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Elas estão todas aí na descrição do vídeo. Me segue lá para não perder nenhum conteúdo. Eu sou Orlok Games no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então... Bom pessoal. Até o próximo vídeo. Beleza então. Valeu. Falou. E até... Até mais.